Ao contrário das facções do tráfico, que nascem todas do caos do sistema carcerário, a milícia não nasce no sistema carcerário. A milícia nasce nos palácios. A milícia nasce dentro do Estado. A milícia nasce como um projeto de poder do crime. Eu estou falando que o crime tem projeto de poder. Eu estou falando não de um Estado paralelo, como se fala. Eu estou falando de um Estado leiloado, de um Estado entregue a interesse criminoso e que domina a vida de pessoas em vários territórios. 2.178.000 cariocas vivem sob o domínio da milícia. Isso significa 34% da população da cidade. 34% da população da cidade do Rio de Janeiro está sob o domínio das milícias nesse momento. E das áreas em disputa, 41%. Isso significa, senhoras e senhores, que mais de 70% da população está dominado por algum grupo criminoso na cidade do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de uma cidade desconhecida. Eu não estou falando de uma cidade que ninguém aqui sabe onde é ou ninguém aqui nunca foi. Eu estou falando de uma das cidades mais importantes do mundo. 75% dos seus moradores não vivem no cartão postal, vivem no lugar onde não vale a Constituição de 88. Vivem sob o domínio do crime, da arma e do medo. E isso é um projeto de poder, um projeto de poder que tem as digitais da família que hoje está no Palácio do Planalto. Porque vem de lá. Esta relação entre crime, polícia e política se nacionalizou através da eleição de Bolsonaro. 58% do território do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, está na mão da milícia. E 25% está nas mãos de disputas, em áreas de disputas entre facções e milícia. A gente está dizendo de quase 80% do território. Portanto, a imagem do Rio como um cartão postal vale para menos de 20% da população. O Rio vive hoje um processo de mexicanização. Quem tem o poder no Rio hoje não é a direita, não é o partido A, não é o partido B. Quem tem o poder, quem manda no Rio, quem define o que pode e o que não pode é o crime. É o crime. E o crime que tem a conivência e a participação de muita gente que está no poder político. Não é Estado paralelo. É um projeto de sociedade miliciana que interessa a muita gente. Este modelo. Que interessa a fragilidade das instituições. Que interessa a violência policial. Que interessa a fragilidade da lei. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade porque as nossas diferenças, elas são pequenas diante do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Porque aqui é um crime com poder. Aqui é um crime dizendo que a concessão não vale. Esse processo de mexicanização que hoje tem o seu representante nesta relação de crime, polícia e política no Palácio do Planalto tem que se enfrentar o deputado André Figueiredo. Nós temos que aqui abrir uma CPI da milícia. Investigar. Como nós fizemos no Rio de Janeiro e conseguimos mudar a opinião pública. Mas tem que tirar deles o poder econômico. Tem que tirar deles o poder territorial. E nós temos que reafirmar que isso se dá em nome de algo sagrado que é a democracia brasileira. Defender a democracia é muito maior do que qualquer diferença que possamos ter entre nós. E hoje o Rio não tem democracia porque está na mão do crime. E isso precisa nos unir para defender o Rio e esse país.